Pessoal, vamos lá, né? Acho que é melhor começar, porque hoje tem bastante coisa para falar com vocês, tá? Eu tinha comentado rapidinho, eu vou dar uma mudada, eu vou dar um pouquinho uma mudada na estrutura do curso, em vez de a gente fazer bastante, continuar trabalhando só com o Colab, o que eu vou começar a fazer hoje, nós vamos agora, vamos entrar num caso um pouquinho mais real de classificação de imagem usando convolução, vocês já viram, a gente usou para os números, a gente fez usando aquele dataset dos números, vocês fizeram para casa, que está trabalhando na lista 4, que na verdade está semana que vem, eu falei hoje, não, desculpa, acho que é semana que vem, que é a de você fazer o fashion, que é o equivalente dos números, só que com aquelas roupinhas, botas, etc. para a gente ter uma ideia, ver os dois casos, mas são imagens simples, né? E a gente daí, nós vamos fazer, vamos agora, nós vamos trabalhar agora com um dataset mais real, e aí depois nós vamos fazer o seguinte, a minha ideia, eu já vou introduzir vocês no Edge Impulse Studio, para quem não conhece, e vamos refazer o que a gente está fazendo no Colab, no Edge Impulse Studio, porque aí eu já acho que vai no que é o âmago do curso mesmo, que é, vamos dizer assim, dar ferramentas para o pessoal de eletrônica, o pessoal que trabalha com automação e controle, que é a maioria de vocês, né? Como usar ferramentas que auxiliem nessa programação, nesse desenvolvimento de modelos de machine learning, de redes neurais, sem ter que entrar a fundo nos TensorFlow, etc. Mas é importante saber o que está fazendo, porque é importante mudar, porque de qualquer maneira mesmo, qualquer plataforma de auxílio, de suporte, ele vai te dar o básico, ou ele vai te dar o default, mas você tem que ter uma noção para você ir lá e pelo menos mudar depois as coisas, mudar os parâmetros, etc. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, entrando na nossa aula de hoje, a ideia é você vir uma introdução à convolução na aula passada, eu dei uma geral, né? Mostrei, foi mais uma amostração e eu pedi para vocês aplicarem aquilo no trabalho de casa, para quem não fez ainda, alguns já fizeram, mas para entregar na próxima semana, né? Legal. Hoje eu quero trabalhar com vocês, como eu falei, nós vamos entrar num outro dataset, que é um dataset mais real, tá? É um dataset de imagens reais. Ele é um dataset que tem milhares de imagens, né? E eu tenho imagens divididas em dez classes, né? Que é muito comum a gente trabalhar com esse dataset para fazer benchmarks, para desenvolver modelos com ele. Eu tenho avião, automóvel, pássaro, etc. Muito interessante, porque eu tenho imagens de várias coisas diferentes e são imagens reais. Qual o pulo do gato? Qual a característica desse dataset? Algumas características importantes. Primeiro, as imagens são muito pequenininhas. São imagens de 32 bits por 32 bits, quer dizer, 32 pixels por 32 pixels. Então, 32 por 32. Então, é um... A gente, a pessoa chama... Tambiu, viu, né? São imagens, em geral, você põe para referenciar uma imagem maior. Mas é legal, né? O que nós vamos fazer, vamos dizer assim, de uma certa maneira, porque não são imagens tão precisas, mas eu consigo, eu quero fazer um classificador para elas. Obviamente, eu tenho algumas características interessantes nesse cara. Por exemplo, você vem aqui, eu tenho truck e tenho automobil. Aí você fala, putz, e como é que ele vai diferenciar, sei lá, caminhonete? Não tem aqui. Os caras tomaram cuidado de... Quando é truck, é caminhões... Em geral, caminhões grandes. E quando é automóvel, é automóveis, sedãs, etc. Ou seja, essas classes, pelo menos, não vão ter carros meio híbridos para misturar no meio das coisas. Obviamente que gato com cachorro sempre é uma... São duas classes trick, porque... São muito utilizadas, porque são dois bichos de quatro patas. Eles têm... O cachorro tem, sei lá, cachorro do mesmo tamanho de gato. Tem cabeça, tem rabo, tem orelha. E é interessante, porque tem características diferentes. Os modelos aprendem exatamente essas características diferentes entre elas. Então, gato e cachorro é muito utilizado. E as outras, uma confunde com outra. Algumas outras coisas que é importante a gente lembrar, que a gente viu até agora. Por exemplo, vocês... Quando a gente fez o... Quando a gente trabalhou com o Eminist lá, a gente viu... A gente também era imagens pequenas, 28 por 28, mas ele tinha uma característica... Duas características importantes. Uma, eles eram grayscale, ou seja, eu tinha uma camada só. E o CIFAR agora eu tenho três. É RGB, porque as fotos são coloridas. Então, na verdade, não é 32 por 32 por 3. Então, na verdade, se eu pegar cada imagenzinha dessa daí, cada imagenzinha eu tenho 32 vezes 32 vezes 3. 3.072. Então, quer dizer, cada imagenzinha pequenininha dessa eu tenho 3.072 características para trabalhar. Quer dizer, ou seja, por isso que já começa complicado, né? Para mim, entrar nisso numa rede neural densa. Primeiro ponto. Segundo, né? Porque lá no caso dos números e mesmo do fashion, a gente conseguiu fazer classificação usando rede neural densa, né? Usando o sequencial e o dense só. Quer dizer, só neurônio, neurônio, neurônio. Quando eu começo a ter imagens mais complexas, imagens coloridas, muito mais importantes do que isso, imagens que não são mais centradas, eu posso ter um cachorro embaixo da foto, eu posso ter um do lado, eu tenho um cavalo, eu tenho a cabeça do cavalo, eu, de repente, eu tenho grama atrás. Lembra que a gente comentou na aula passada? Quer dizer, eu tenho areia, eu tenho não sei o quê, eu tenho gente. Quer dizer, eu começo a ter coisas diferentes. Eu tenho um avião voando e tenho um barco no mar. Os dois têm céu azul atrás. Olha a dificuldade para os modelos analisarem as diferenças. Por isso que, então, o CNN, a convolução, né? Usando filtros, é muito importante quando eu estou usando imagens reais, imagens complexas, imagens que não são centradas, que têm diferentes backgrounds. Então, para isso que a gente vai usar, a gente vai trabalhar com evolução. Só que, na aula passada, a gente falou um pouco da teoria, vamos entrar num caso, então, a ideia é entrar num caso real com vocês aqui. Eu tinha passado para vocês, eu passei para vocês aí, já deixei o... eu deixei para vocês o notebook, para vocês, se alguém quiser já estar com ele aí, a gente pode rodar junto aqui. Então, eu deixei ele estar vazio aqui para a gente trabalhar junto com eles. Então, liguei o notebook. Beleza? Deixa eu checar aqui se eu estou com o runtime. Untime, Untime, Manage Sessions, não, não preciso manejar sessão nenhuma. Untime, estou com GPU, beleza. É bom ver, porque como eu vou mexer com imagem, se não tem GPU, isso vai demorar um infinito para fazer. Pessoal, primeira coisa, olha, vou carregar as minhas bibliotecas, normal, no pai, mate, pot, libra, todos os arroz e feijão de sempre aqui. TensorFlow, TensorFlow, que era modelo sequencial, e estou pegando dance, convolução, max pooling, flatten, etc. Legal. Um comentário, pessoal, o nome da, quando eu faço, vou fazer max pooling, eu posso, se eu escrever max pooling, também ele entende, na verdade, o TensorFlow usa os dois nomes, max pool 2D ou max pooling 2D. Vocês podem contar as duas coisas, a mesma coisa. Legal. Pessoal, vamos dar uma olhadinha, esse aqui é o repositório dos dados, se eu abrir aqui, se eu abro, isso aqui, esse aqui é o repositório, eu tenho 60 mil, eu tenho 60 mil imagens, 32 por 32, em 10 classes, sendo, com mais ou menos 6 mil imagens por classe, sendo que 50 mil, ele já separa para mim, para treino, e 10 mil para teste. Legal. Beleza, então está aqui todas as minhas imagens, e aqui eu tenho, você pode fazer o download, em Python, MacProTLive, e tal, só para curiosidade, eu tenho uma outra, eu tenho um outro, um outro dataset, que chama CIFAR 100, que na verdade, eu tenho 100 classes, aqui eu já começo, eu começo a ver coisas do tipo, veículos, eu tenho, lá eu tenho, truck, e automobil, aqui eu tenho bicicleta, ônibus, moto, picape, truck, está vendo, do train, é muito mais complexo, eu terei que fazer modelos mais complicados, para tratar com isso aqui, porque eu tenho 100 classes, só para vocês terem uma ideia, legal, então isso é só para comentar com vocês aqui, legal, está aqui, tf.keras.dataset.cifar10, tá, se não, eu teria que pôr aqui em cima, importar, importar isso daqui, enfim, então está lá, beleza, então ele veio aqui, mesmo caso anterior, ele foi lá naquela página ali do Toronto, e importou os caras aqui, vamos dar uma olhada, então ele trouxe como, imagens e labels, testes e labels, então vou imprimir aqui, olha lá, eu tenho, 50 mil, 50 mil imagens, 32 por 32 por 3, e 50 mil labels, e tenho as 10 mil aqui, que são os testes, sempre eu tenho essa, eu vou ter sempre esse jeitão aqui, que é o número de imagens, aqui eu tenho o número, altura, largura, e o número de canais, tá bom? Vamos pegar uma delas para a gente analisar aqui, vou pegar a imagem, o train imagem zero, esse número podia ser de zero a 50 mil, então eu peguei a zero, você está vendo, uma matrizona aqui, mais fácil eu vim aqui, vou botar zero aqui, vou botar a mesma só para, olha lá, se eu mandar imprimir, olhando isso aqui, acho que é um sapo, se eu pegar um, vamos ver, se eu pegar a imagem um, um caminhão, olhando de longe aqui, um caminhão, se eu pegar dois, lá, é o outro caminhão, quer ver? Vamos ver o seguinte, vamos pegar essa daí, dois, dois aqui, qual que é o label dela? o label dela é nove, se eu quero tirar isso fora, está vendo, se eu tirar aqui, ou se eu fizer aqui, zero, eu vou pegar o número puro aqui, nove, agora, então legal, nove, nove, olha lá, se a gente lembrar aqui, se eu olhar aqui, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove é o truck, para ficar melhor, a gente pode vir aqui, e fazer o seguinte, eu vou criar uma, uma class names, está vendo, airplane, automobil, bird, cat, deer, podia ter português, se você quiser, aproveita lá, eu só copiei a ordem lá, eu sei que está nessa ordem, que variando de zero até, de zero até nove, cada uma das dez classes, mas fica mais fácil, quando a gente trabalhava com o nome lá, não teria muito problema, mas acho que quando a gente fez lá do fashion, não sei se deve ter feito isso também, para poder separar a bota de camisa, para ficar mais fácil de ver, legal, e olha só, agora fica fácil, porque por exemplo, esse cara deu nove, se eu vier aqui e falar class names, e botar nove aqui, esse vai ser o índice da palavra que está aqui, da string que está aqui, então olha aqui, truck, está vendo, então se eu vier aqui agora e botar, por exemplo, eu venho aqui e ponho o zero lá, que eu falei para vocês, que para mim isso aqui era um sapo, então se eu vier aqui, se eu botar aqui zero, classe é seis, então nem vou olhar mais, vou vir aqui, classe, o número da classe é seis, frog, está vendo, quer dizer, perceberam, então quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente uma relação, entre a posição, as classes na verdade são numéricas, o que o dataset guardou para mim é número, zero, um, dois, três, quatro, quer dizer, cada classe tem um número, o que eu fiz foi só relacionar aqui para mim poder ficar mais fácil como ser humano de entender, tá bom? Legal, aqui, se vocês quiserem fazer bonitinho aqui, eu posso fazer, então o índex, só para mim agora manter para não ficar zero lá, para ficar bonitinho, o índex igual a train labels, eu estou só tentando montar para a gente poder montar, posso montar uma função para fazer isso bonitinho, então vou fazer uma funçãozinha aqui, vou mandar imprimir a classe, vou botar o zero aqui, para ficar bonitinho, porque eu estou falando zero, e quero mostrar a imagem zero, só para a gente fazer uma coisa bonitinha, vamos ver o que eu fiz aqui, beleza, vamos pegar isso aí e jogar em uma função, eu vou entrar com a imagem, vou tentar mexer no tamanho aqui, vou definir o label lá, que é o posicionamento que eu botei ali, e vou botar o in show para mostrar, definir aqui, olha lá, fizer aqui, truck, eu faço zero, frog, imagem sem, chip, olha lá, está vendo, aquilo que eu comentei com vocês do céu azul, está vendo, e aqui, o default, o default é size 2, está vendo, eu estou trazendo aqui, PLT, figure, fig size, 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 eu podia vir aqui, então, vou botar aqui 4, olha lá, porque aumenta um pouquinho, tá, eu, realmente quando estou fazendo um projeto, eu gosto de fazer algumas funções em Python, porque isso auxilia a gente, auxilia a gente a trabalhar, tá bom, legal, olha o que eu vou fazer aqui agora, eu fiz aqui, o que eu fiz é o seguinte, eu criei um subplot, 5 por 5, onde eu quero pegar, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né, eu estou pegando aqui, eu estou pegando, vou diminuir um pouquinho, mas depois eu subo, olha, estou pegando aqui, 5, 25, né, as 25 primeiras, no caso, eu estou pegando os 25, de i, olha lá, vou fazer um for de i até 25, vai ficar de zero, então o i vai ser de zero a 24, e eu estou mandando, então fazer o que? Pegar todas essas imagens, então olha lá, então tinha frog, caminhão, caminhão, já tinha analisado, olha lá, deer, automobil, automobil, bird, horse, sheep, cat, deer, horse, então olha, dá para a gente perceber aqui, que as imagens são bem, estão misturadas, os backgrounds são diferentes, o zoom é diferente, eu tenho o zoom diferente, eu tenho aqui, um pedaço do passarinho aqui, olha que interessante, tem um pedaço do passarinho aqui, aqui eu tenho só a frente do carro, até a traseira do caminhão, aqui eu tenho um sapo, que dá para que, não, não é um sapo, é um gato, olha só, isso é ruim, tem um gato aqui, que parece um sapo, é legal de ver essa imagem aqui depois, essa é a 24, 23, 22, 21, só para a gente depois pegar essa imagem aqui, para mim, eu olhei, achei que era um sapo, porque está parecido com aquele sapo 1, ali, sei lá, aqui é o jeitão do sapo, tá bom? Então, o que eu estou fazendo agora, eu estou naquela fase do, eu abaixei o dataset, e eu estou só analisando o dataset, só estou olhando, aprendendo, vendo como é que é, como funciona o dataset, só isso, estou nessa fase aqui ainda, uma vez que eu já vi o dataset, conheço o dataset, já sei, beleza, eu tenho teste, tenho teste, tenho treinamento, já sei como está mais ou menos o tamanho das imagens, como é que elas são distribuídas, legal, já fiz essa exploração, eu fiz uma fase, eu explorei o dataset, né? A próxima, a próxima, o nosso próximo, o nosso próximo trabalho aqui, vai fazer o quê? Pré-processar, lembra? Segunda fase do nosso Machine Learning Workflow, eu vou fazer um pré-processamento, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, eu quero ver o valor máximo, 255, óbvio, cada valor é um pixel, que varia de 0 a 255, só que agora eu tenho três camadas, mas as camadas, uma varia de 0 a 255, são faixas de vermelho, outras de verde e azul, beleza, vermelho, verde e azul, RGB, red, green e blue, é RGB, legal, vou fazer a normalização, normal, igual fizemos antes, não muda nada, né? Fiz agora, o que era 255, passou a ser 1, né? Então, os meus pixels, que eram em byte, a variação era um byte de 8 bits, de 0 a 255, agora passou a ser de 0 a 1, virou float de 0 a 1, né? Valor quebrado aqui, legal, né? Pessoal, como a gente fez no outro lado, vamos fazer um histograma, para a gente dar uma olhada no geral, só para olhar, beleza, a gente vê, olha, eu tenho aqui, daqui eu tenho os meus labels, 0, 1, 2, 3, 4, pulou de 2 em 2, mas são os 10 labels que eu tenho, né? E eu estou vendo aqui, olha, aqui está, eu tenho, no caso, a gente pegou os labels de treinamento, né? Olha só, eu peguei aqui até a 5 mil, só para a gente ter uma ideia, né? Eu queria dar uma olhada. Eu vi que isso está equilibrado, porque na verdade o que eu vou fazer, eu vou tirar as, como está bem equilibradinho, né? E se eu pegar tudo aqui, se eu pegar todo o treinamento aqui, se eu fizer isso aqui, olha só, está perfeito aqui, eu tenho, quer dizer, pode ter uma variante pequenininha, mas eu nem consigo ver por causa da escala. Eu tenho aqui, cada classe aqui, eu tenho 5 mil imagens de cada classe para dar 50 mil, né? Está vendo? Aí o que eu quero fazer, como a gente fez da outra vez, eu queria dar uma olhada e tirar um pedaço disso daí para separar, para fazer a minha validação. Então, eu peguei aqui, de 0 até 5 mil, as primeiras 5 mil imagens. E olhei, estão bem, a variação está bem pequena aqui, está vendo? Está bem pequena, uma tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas estão bem equilibradas. Então, eu não preciso nem me preocupar, eu vou pegar esse conjunto aqui, vou fazer esse slice aí, de 5 mil, para mim usar, para minha validação, igual a gente fez no caso anterior. Então, olha só, as minhas imagens de validação vai ser de 0 a 5 mil, que você vai fazer, na verdade vai ser a imagem 0 até a imagem 4.999, tem que tomar, quem não está acostumado com Python, tem que tomar muito cuidado, porque quando eu falo daqui até aqui, o Python começa em 0 e o último é excludente, eu não uso assim o último valor. Então, as imagens vão ser a imagem 0 até 4.999, tá? Então, legal. E os meus labels, idem, né? Então, vamos fazer aqui, olha lá, então eu tenho 5 mil imagens agora, 32, 32 por 3, e tenho 5 mil labels, beleza. Agora, o meu treinamento vai ser o resto, o que eu tinha no treinamento, né? Começando em 5 mil até o resto, beleza. Fiz lá, 5 mil até, são, eu tenho 45 mil imagens agora para o treinamento, né? E aqui eu vou fazer, vou fazer, vou imprimir as três classes, né? Olha lá, então, olha lá, imprimi as três classes, aí eu tenho 5 mil para validação, né? Tenho 10 mil aqui para teste, e tenho as 45 mil para treinamento. Perceberam? O histograma me dá uma boa visão da distribuição que está distribuído bacaninha, não tem que fazer nada disso daí, já está distribuído legal para mim, tá bom? Ótimo. Já tenho meu dataset quebrado, então, em três, validação, treinamento e teste. Legal. E já está, também já fiz o pré-processamento, e com o pré-processamento que eu fiz, eu transformei isso aí em um, beleza, né? Pessoal, vamos lá, então, fazer o, desenhar o nosso modelo, né? O nosso modelo vai ser, ó, eu estou aqui, né? Eu vou fazer um modelo sequencial, né? Vai ser um modelo, começa sempre com sequencial, porque vai ser uma sequência de layers, né? Vai ser um modelo, olha lá, eu estou, eu estou, modelo conv 2D, lembrando, gente, que eu trouxe lá no início, eu já dei esse import, né? Está aqui, ó, From TensorFlow, Keras Layer, eu já trouxe o conv 2D, é esse cara que está aqui. Se eu não fizesse isso aqui, eu tenho que pôr lá embaixo, né? TF.keras.layers.com, também, é gosto do freguês, tá? Vocês põem do jeito que vocês quiserem. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Fica mais limpo fazer assim aqui. Então, eu vim aqui, conv, número de filtros, 32, né? O número, na verdade, tem relação com os neurônios dessa camada, né? Eu vou passar o kernel, na verdade, eu não ia falar filtros, mas na verdade, são os neurônios dessa camada, e eu vou passar o meu kernel, que eu vou passar em cada uma dessas camadas aí, em cada um desses neurônios, de 3 por 3, né? A ativação vai ser o relo, né? E eu tô falando que a minha, o meu, a minha imagem de entrada é 32 por 32 por 3, tá? É o meu, como é que é o tamanho da minha imagem. Em seguida, eu vou fazer um pulling, faço a convolução, lembra? Faço a convolução, a função da convolução é extrair, passando o filtro, eu tô reforçando, lembra? Quem fez as verticais, horizontal, quer dizer, isso aí, na verdade, vai ser válido, vai passando, ele vai, na verdade, ressaltando algumas características da imagem, né? Aí eu passo para um, um max pulling aqui, de 2 por 2, ele vai reduzir, então, essa imagem que era 32 por 32, ela vai ser reduzida, né? E um detalhe, gente, como eu não fiz nada, eu não falei nada aqui, o default da convolução, né? O default da convolução é válido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar, para saber como funciona melhor, às vezes, vocês podem vir aqui, ir lá, por exemplo, no TensorFlow, ter que era as layers com de 2D, e ver como funciona, e aqui ele vai dizer, olha, aqui você entra com o número de filtros, aqui você tem os kernes, o tamanho, o default do stride aqui, é um por um, quer dizer, ele vai mover um pixel por um pixel, aí eu queria dois por dois, então tem que você mudar esse stride para dois por dois, aí você escreve. Quando você não escreve, o valor é o default, né? O padding é o valid, lembra aquele negócio do padding? que é o seguinte, é, se você, porque como você vai passar o filtro, você bate no final, né? Então, como ele vai, como é um filtro de 3x3, né? Lembra que ele vai rodando a imagem, e a hora que você tiver, quando esse filtrinho de 3x3, estiver lá no último, tentando pegar o último pixel, ele não vai pegar o último pixel, por quê? Porque a primeira linha e a primeira coluna vão ficar de fora, porque ele não vai para lá. Se você quiser pegar desde o primeiro, eu terei que, na verdade, fazer um padding, que era botar uma moldura em volta da imagem, então seria, não seria mais válido aqui, tá? Então, é isso, eu teria que usar same, aqui. Se eu escrever aqui padding igual a same, aí sim ele criaria uma moldura. Como eu não falei nada, ele vai abaixar. Então, quando a gente for ver o modelo, esses 32x32 já vai virar 30x30, e quando eu fizer o max pooling fica 15x15, porque ele vai reduzir pela metade. Legal. Fiz o max pooling, fiz de novo, um outro, fiz um bloco de convolução, convolução max pooling, fiz um outro bloco agora, convolução max pooling, igualzinho, a única coisa que eu não precisei usar, eu não usei o input, só usando o primeiro, poderia também, se eu não quisesse fazer isso, eu poderia ter feito um layer de input também. Aí, pessoal, olha, convoluir, convoluir, aí o que eu faço? Fiz um flatten, e aí fiz um dense normal. É normal, não é obrigatório, mas é normal a gente fazer no final algumas camadas dense, dependendo da complexidade do teu modelo, que é onde vai ser feita a classificação mesmo. Então, as tuas, os layers anteriores de convolução, eles só têm como função extrair features. Qual feature? A gente não sabe, na verdade, a gente fala, por exemplo, tem gato, cachorro, vai pegar a orelha, vai pegar o olho, vai pegar um detalhe, o céu, a ponta do barco, quer dizer, os neurônios, esse monte de neurônios estão ali, cada um, eles vão acabar pegando aleatoriamente, eles vão ser responsáveis por capturar esses features da imagem, as características, os detalhes da imagem. E o último pedaço é o que vai ser responsável, na verdade, esse cara, esses dois últimos aqui, eles vão ser realmente os responsáveis para mim fazer a classificação, que no fundo é como a gente fez antes lá, lembra? A gente entrava com o flat, eu tinha fotinho, fazia o flat, ficava o flat, aí punha os layers, só que aí punha vários layers, aqui não precisa, um layer, dois layers é o suficiente, depende da sua complexidade, essa é a grande vantagem. Eu já consegui reduzir, porque é muito intenso em termos de programação, de computação, essa parte densa, a gente vai ver depois aqui. E, obviamente, isso aqui eu não posso fazer nada, no final eu tenho que terminar com densa e 10, porque eu vou ter 10 neurônios, um neurônio para cada classe, isso aí é obrigatório. E aí, beleza, eu uso o softmax, que é o que vai me dar a função de ativação para me fazer classificação de que a função de ativação é aplicada a isso aí. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui, ele vai mudar, vamos ver o jeitão desse modelo, olha lá. Então, esse modelo, olha só que legal. Eu entrei com... Lembra? Eu entrei com 32, 32 e tal. Olha só, ele já reduziu aqui, ele reduziu para 30, 30. Já deu uma reduzida aqui. Quando eu fizer o max pooling, ele vai fazer... Ele vai para 15,15. Está vendo? E assim por diante. Quando eu fiz de novo, esse 15,15, eu fiz a nova convolução, vai sumir mais 2, porque ele vai sumir as bordas. Fica 13,13. E a hora que eu fizer o max pooling, não dá para dividir quebrado, vai ficar 6,6. Então, 6 por 6,64, vai dar 2,304, que é a hora que eu dei o flat. Aí eu faço um dense aqui e faço outro dense aqui. Olha só, moçada. Essa convolução, eu calculei 896 parâmetros. Essa outra, o max pooling não tem parâmetro. Essa outra, 18 mil. Olha a quantidade de parâmetros, só desse dense aqui. 147 mil. E aí eu tenho esse último aqui, que era o 64 por 10, dá o 650. E aí tem mais o bias, não esquecer dos 10 bias. Eu tenho 10 por 64, mais 10, 650. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, eu vou treinar, esse modelo vai ser treinado em 167 mil parâmetros. Só que dos 167 mil parâmetros, 147 mil é só do finalzinho, praticamente da última camada. Ou seja, a minha área, a parte de convolução, ela é intensa no trabalho de filtragem, quer dizer, mas ela não gera, ela não vai gerar tamanho em termos de computação, em termos de parâmetros para ser trabalhado. O meu modelo vai ser menor. Essa é uma grande vantagem da convolução. Porque, na verdade, eu não estou trabalhando com todos os pixels. Eu estou filtrando os pixels. Estou trabalhando com as características. Por isso que eu vou diminuindo e vou trazendo com as características. Então, toda a parte de convolução, o que eu faço é trabalhar com as características. Isso vai ser muito importante depois para a gente poder reaproveitar esses modelos. A gente vai falar disso hoje ainda. Tá bom? Legal, pessoal. Bacana. Modelo pronto. Fiz o dataset. Analisei o dataset. Pré-processei o dataset. Montei o meu modelo. Modelinho montadinho. Próximo passo agora. Vou fazer o quê? Vou compilar, quer dizer qual é a minha função de perda e qual vai ser o meu otimizador. Que eu vou usar aqui. No caso, eu vou usar um Adam. O meu mais arroz com feijão. Minha perda é o Sparse Categorical Cross Entropy. Cuidado. Sparse aqui, porque eu estou com 0, 1, 2, 3. Algumas pessoas erraram no projeto, no analista me perguntam. Pô, Marcelão, não está funcionando? Não, cuidado. Se você abrir, eu podia ter aberto lá, né? Para 0, 0, 0. O 1 seria 0, 1, 0, 0, 0. O outro era, lembra? 0, 0, 0, 1. Quer dizer, se eu abrir para... Que é o normal, na verdade, é assim que ele vai trabalhar, né? Ou seja, a minha saída, eu tenho 10 neurônios, eu deveria trabalhar com 10 colunas ali de saída. Mas para simplificar, eu chamo isso aqui de Sparse, na verdade, o TensorFlow vai trabalhar para mim. Ele vai saber que é para ele abrir ali, na verdade. Beleza. Joia. O resto, normal, não tem nada de novo aqui. Praticamente agora, tudo é igual que vocês já fizeram. Vamos assim, eu vou fazer com 20 épocas, tá? Pode ser que seja, vamos ver se vai demorar um pouco mais. Vou treinar as imagens, os dados de validação até aqui, número de época, acho que está tudo beleza, né? Não sei se eu abaixo isso aqui. Não, vai 20, não, vai. Opa! Esqueci o número de época aqui. Vamos lá, vamos rodar. Então, agora ele vai rodar isso daí. Vai demorar uns... Acho que dois minutos, acredito. Não sei. Vocês viram? Nós estamos trabalhando com GPU, estamos trabalhando com um volume aqui de... Eu tenho... Ele não fala quanto, então, nesse momento, né? Ele vai ter... Eu posso ter entre 3 e 12 gigas de disco e entre 46 e 78 de disco, né? Mas entre 3 e 12 gigas de RAM. Dentro de uma máquina, uma máquina da Google lá, que eles separaram para a gente, que deve ser bem parrudinha. E estou com GPU, estou com uma GPU só, uma GPUzinha, que a Google deixa grátis para nós, né? Acho que o Carlão, na outra aula, comentou comigo, que ele estava analisando lá. Acho que foi você, né, Carlão? Que você estava vendo que é caro para você pegar mais GPUs para trabalhar, e você tem que pagar, né? Acho que você comentou que não é barato. Mas, pelo menos, com collab com essa UMA aí, já quebra o galho nosso. Está dando aí, está razoável, né? Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui, ó. Ó, a cura está indo subindo, ó. 47, 60, 70, 70. Ó, vamos pensar o seguinte, acho que é importante. Se eu não rodar um modelo desse, eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de... Qual a probabilidade... Eu ensinei meu cachorro a apontar as coisas. Qual a probabilidade se eu botar para ele, assim, botar, por exemplo, uma figurinha dessa, sei lá, de um navio, e dar os nomes e meu cachorro apontar lá e botar a pata em cima de um dos labels. Qual a probabilidade de ele acertar que é um navio? Muito baixa. Mas então, quanto? Quanto? Às vezes, 1%. Não, 10%. Eu tenho 10 classes. Quer dizer, óbvio, né? Não, Davi, você tem razão, assim, uma vez não dá. Mas vamos dizer, se eu fizer várias vezes, se eu botar nome, se eu botar que chegar para vocês aqui, pessoal, eu tenho 10... Vou botar foto para vocês de 10 tipos diferentes de formações geológicas de Marte. E vou dar os nomes das formações. Todos nós aqui vamos dar... Sabe o que vai acontecer? Cada um de nós vai dar um chute, porque a probabilidade de algum de nós aqui conhecer qual que é o nome, olhando uma foto de uma formação geológica do solo marciano e descobrir qual que é o nome, nós vamos ficar todo mundo chutando, 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 chutando. No fundo, vai dar o quê? A probabilidade de eu acertar é 10%, porque eu tenho 10 possibilidades. Quer dizer, essa é um pouco mais ou menos... Eu tenho 10 classes, a possibilidade de acertar é 10%. Então, qualquer coisa, teoricamente, melhor que 10%, eu já estaria bem, de uma certa maneira. Isso é muito... A gente tem que pensar um pouco nisso, porque eu falo, vamos fazer um modelo para duas classes só, gato e cachorro. A probabilidade... 50% já é dado. Vamos dizer assim, joga a moeda para cima, deu gato e deu cachorro. Então, 50% é dado. O modelo meu tem que ser melhor que isso. Ele tem que conseguir alguma coisa acima disso. Em teoria, aqui acima de 10% já estaria bom. Eu tenho 10 classes. E a gente está vendo aqui que ele já está indo legal. 60%, 65%, 70%. Olha só. 80%. Opa! Chegou a 88%. Você fala, yes! Puta, está maravilha. Só que se a gente vai dar um pouquinho para cá, 0,68% de validação. Quer dizer, lembra que nós comentamos? No treinamento, beleza, ele aprendeu bacana. Essas imagens não são... Esse é um problema. Eu tenho imagem para caramba, mas é um bom número de imagens. É um bom número de imagens. Mas as imagens são pobres. 32 por 32 pixels. É pobre. Então, a hora que eu botei uma outra imagem para ele, eu, olhando aquela hora, confundi gato com sapo. Você tem uma ideia. Então, a gente mesmo tem que dar uma olhada. Você tem que olhar duas vezes. Nossa, para subir o que é. Ele... Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Olha, pessoal. Em dois terços das vezes, em 68% das vezes, de chute, de cada três imagens, ele acerta duas. Pô, caramba. Nós acabamos de fazer, levamos três minutos para rodar um modelo que nós fizemos juntos aqui. E você que... Marcelo, não dá para melhorar? Sei lá. De repente, vamos botar mais uma camada. Vamos ver se deu overfit. Dá para melhorar alguma coisinha. Mas não vai ser muito melhor que isso, não, por causa da pobreza da imagem. Legal. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que... Vamos rodar um gráfico aqui. Olha só o que aconteceu. Eles foram subindo. Teoricamente, quanto mais épocas eu coloco aqui, maior vai ser o meu acúris, mas na prática mesmo, olha, o que me interessa é que eu olhar a validação, que a cada época eu analiso com... Lembra? A validação é a cada época que eu rodo, eu vou lá, treino os neurônios, faço treinamento, tudo ali usando os dados de treinamento, mas uso a validação para dar uma checada época a época. Conforme o modelo vai melhorando, teoricamente vai melhorando. Então, o que eu quero, o que eu gostaria é que a validação também subisse, sempre um pouquinho menor que o treinamento, mas também subisse. Então, aqui, inclusive, olha, eu podia ter parado na época 10, aqui estava mordo e bom, nem daí para frente, não está... Aliás, eu corro até um risco. Se você for ver, isso aqui já começou a baixar. Talvez aqui, em época 10, eu estava perto de 0,7. Eu devia ter parado com 10 aqui, eu podia ter parado aqui, esse modelo rodado com 10 épocas, ele é melhor que o modelo rodado com 20 épocas. Perceberam? Ele ia dar um pouquinho melhor, que é o que eu estou buscando. Então, eu poderia voltar agora lá e rodar de novo com 10 épocas. Ou depois usar um artifício, que já fala um pouquinho para frente, que é um... Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer... Mandar o modelo meu... Ó, quando chegar no máximo o valor, se ele começar a cair, você vai lá e para, por exemplo. Vou falar um pouquinho para vocês hoje. Vamos com calma. Pessoal, próximo passo. Fiz o... Treinei, analisei, vamos avaliar, vamos avaliar o modelo. Vou avaliar agora. Vamos ver a prova da verdade. Eu vou jogar os dados de teste. São esses que ele nunca viu na vida. Ele nunca viu na vida. Deu... Olha lá. 0,68,63. Deu muito parecido, né? Deu muito parecido com o outro. Deu... Na verdade, desceu na quarta casa decimal. Em geral, um pouquinho mais. Em geral, o teste é menor. Aqui baixou muito pouco. Talvez se eu tivesse feito com 10 aqui, seria mais real. Mas beleza. O importante é... Fazemos o treinamento. Ele vai ser... Ele vai, em geral, o treinamento é maior do que eu cheguei na validação, que, em geral, é maior do que eu fiz no teste. É esperado. E é isso que, na prática, eu quero. Vamos dizer assim, não estou muito satisfeito ainda, mas aqui tem que lembrar que eu não tenho muito o que fazer, porque as imagens são muito pobres. Beleza. Pessoal, vou calcular uma matriz com todas as previsões. Deixa eu fazer uma previsão pegando... O que eu estou fazendo aqui. eu estou pegando o meu model predict, jogando todas as imagens, e ele vai me gerar, então, uma matriz com os números referentes qual é o que ele acha que é. Na verdade, vai ser aquele monte de numerinho. Se eu fizer... Se a gente olhar só o model predict test image, vai ficar todo... Eu vou ter os 10... Eu vou ter um array com as 10 posições, e uma delas vai ser a maior. Cheio de zeros e números. A gente usa o argmax aqui para me deixar a posição do número que é maior. Eu vejo qual é o índice do valor maior ali. Então, beleza. Então, agora aqui, se eu vier aqui e dizer... E mandar rodar o predictions aqui, olha lá. Vai ser um array 3, 8, 0, papapá. Que é a posição do maior número dentro do array. Tá bom? Aí, pessoal, igual nós já tínhamos feito lá, vamos fazer a... Faço a classificação. Olha aqui, ó. Fiz aqui a minha matriz de classificação. Fiz o... Fiz o meu... A matriz de confusão. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que significa isso aqui? Olha só. O F1 do DOG, o F1 que dá aquela combinação, ele vai pegar os falsos positivos, fazendo aquela coisa, aquela combinação ali que a gente tinha entre o Precision e o Recall. Olha só. O DOG é um dos menores que a gente tem. E olha, aquilo que eu comentei com vocês. E o CAT. Ou seja, Gato e Cachorro foi o que ele pior conseguiu classificar. Depois vamos ver. Automobil... Pois é, acho que é o pior, né? DOG com Cachorro. Foram os piores, né? Bird aqui também, ele se bagunçou. É isso aí. Automóvel ele encontrou super bacana, não teve problema com automóvel. Então, legal. Beleza. A matriz de confusão é... Vamos botar aqui para a gente ver ela bonitinha, que eu gosto de ver aqui. Isso aqui, só para a gente lembrar, ela está mostrando para a gente aquilo que a gente estava olhando ali no F1. outra maneira de ver. Olha lá, ó. A classe 9 com a classe 1, né? Que é 9 com 1. 1 é automóvel e truck. Teve uma certa confusão aqui, eles se confundiram um pouquinho. 9 com 1 e... A 3 com a 5, ó. 3 com 5. 0, 1, 2, 3 com 5. Gato com cachorro, né? Gato com cachorro, ó. Ele errou 128 aqui. Obviamente, aí do outro lado vai ser gato com cachorro também. Perceberam, pessoal? Então, ó. Está bem razoável, né? A minha diagonal está escura, né? Porque a gente fez um... A gente usou... A gente fez aqui um heatmap, né? Então, olha lá. Quanto maior é o número mais perto do azul escuro, quase preto, né? Então, a gente vê que os mais escuros estão na diagonal. Ou seja, o modelo está funcionando. A gente conseguiu classificar as 10 classes. A maioria entrou aí. Tem casos que não ficou legal. A gente sabe o porquê. Pô, beleza. Então, acho que isso é... E aí, pessoal? Aí eu brinquei. Eu vou... Aqui, depois vocês dão uma olhada. Eu fiz umas brincadeiras aqui. Quer dizer... Vamos pegar o barco. Peguei umas imagens aqui, né? Vou analisando, tá? Depois vocês deixei aqui. É importante, se eu quiser usar o modelo para me refazer, usar uma imagem, é importante... É bom que vocês verem aqui. Eu preciso usar um reshape, tá? Porque lembra que as imagens, elas têm lá... Lembra que quando eu fui modelar o modelo, ela tinha o número de... O número de bats que eu ia... O número de imagens que eu tinha para fazer a classificação, 32 e 2, 3. Então, quando eu peguei uma imagem que ela não tem esse número... Eu tenho que botar esse 1zinho na frente aqui. Tá bom? Aí eu fiz um... Aí eu fiz aqui um programinha. E aí eu vejo... Ah, legal. Aqui, tá vendo? Eu tenho um gato aqui. Ele previu um gato. Beleza. Aqui, eu tinha um chip. Ele previu um chip. Aqui, eu... Chip, ele se embananou. Ele falou que era um avião. Aqui, eu tenho um avião. Ele disse que era um avião mesmo. É um programinha de Concordia. Frog, frog. Olha lá, frog. Era legal a gente pegar, mas a gente... Aquela do gato, depois, para ver. Bom, e aí? Aquela história lá da gente... Se quiser salvar e depois olhar o modelo, beleza. Pessoal, aqui eu queria dar uma... Eu queria dar uma parada para... Está terminando a primeira aula, né? É a primeira aula, né? É isso, né? Isso, Marcelo. Primeira aula. Legal. Beleza, beleza. Não, então é o seguinte. Eu fiz bem rapidinho, mas deu para vocês verem que não muda muito. Para quem não fez ainda a lista 4, isso aqui é... Quer dizer, funcionou aqui, com essas imagens muito mais, mas praticamente, trabalhando aqui, era o que era para ser feito lá, com o Unimist, que vai dar a única coisa, como as imagens são centradinhas, bonitinhas, né? Do sapato, bolsa, vai dar uma classificação muito melhor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.